Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse aqui é o anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 220 do mangá Kakou no Inazuki No capítulo passado nós vimos que o corninho foi derrotado pelo Nagi Mano, só tem corno nessas obras, meu Deus do céu gente, vou parar véi Eu só tô trazendo obra que os corno... Mano, incrível que pareça os corno tudo começaram a aparecer Mano, não dá pra entender Tô até com medo, será que isso é um mau prestágio? Será que alguém dos membros do canal dos inscritos vão virar corno? Não sei Mas enfim, nós vimos que o Nagi conseguiu derrotar o Juno ali, né? Jogou ele no meio da água e ele tinha prometido, né? Se ele perdesse ele iria abandonar a ideia de ficar ali, anular o casamento dele ali com a Hiro, né? E a Hiro gostou porque ela falou, vai Nagi, derruba ele logo, filha da mãe Filha de sua mãe Mas enfim, a partir daí que nós vamos ver hoje Antes de eu continuar, deixa o like e se inscreve no canal Vocês vão estar ajudando pra caramba Vídeos novos todos os dias Vou estar deixando a inscrição do vídeo, redes sociais, facebook, instagram Então me segue lá, ó Aquele abraço bem gostoso e maravilhoso para todos os membros do canal Vocês são demais, hein? Se você não é membro, você vai ter vários benefícios Galera, antes de eu iniciar essa leitura Eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês Vocês sabem que eu curto pra caramba Comprar tudo relacionado a anime, né? Eu tenho figures pra caramba Eu tenho travesseiro, né? De abraço do Nagator Eu tenho camisas Eu tenho broches Eu tenho todos os volumes do mangá do T-Love-Hoo e vários outros mangás Eu curto muito e eu gasto muito tempo procurando promoção, né? Porque eu gosto de comprar coisa baratinha Negócio de caro não é comigo, não Então eu acabei criando um grupo lá no WhatsApp Pra eu poder estar compartilhando com vocês essas promoções, né? Caso vocês gostem de alguma coisa Eu recentemente adquiri essa figura aí de Dragon Ball Que é espetacular E, gente, eu só paguei R$100 nessa figura, sério R$100 porque tava na promoção, né? Se você for comprar hoje, aí tá em R$150, R$200 Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo também, né? Ou no comentário fixado aí O link do grupo, né? Pra caso vocês queiram participar É só clicar Vocês vão estar entrando lá no grupo, já é? Então vamos parar de enrolar aqui e bora pra esse vídeo Esse capítulo começa com a Erika, né? E o Shion extremamente surpreso Falando, meu Deus, o Nagui conseguiu, o Nagui conseguiu E o Juno ali, né? No meio da água, todo molhado Dizendo que uma perda é uma perda E acaba ficando extremamente desesperado, né? Dizendo que ele vai cumprir a promessa que ele prometeu, né? E que ele vai anular o casamento dele, né? O noivado dele com a Hiro E que ele vai contar ali para os seus pais, né? E que um homem de verdade, ele honra as suas palavras Ó, Juno, ó Isso aí, Juno, gostei, hein? Gostei, na verdade eu queria que você ficasse com ela Pra sair do pé do Nagui Essa garça, essa Hiro Meu Deus do céu O Nagui então acaba virando para a Hiro, né? E pergunta se ela ouviu, né? A Hiro, um pouco corada, acaba dizendo que sim, né? E o Nagui acaba ajudando o Juno a sair da água, né? Dizendo que ele é extremamente forte Nós então vemos o Juno ali com aquela cara de derrotado, né? Falando que, nossa, isso é ruim Isso é tão frustrante Por que que eu não ganhei? Por que que eu não ganhei? E ele começa a chorar, né? Dizendo que a Hiro foi o primeiro amor dele E que ele tanto ama a Hiro há muito tempo, otário É assim que acontece, cara Primeiro amor, mano, difícil dar certo, hein? Meu, gente, se você não namorou ainda Se eu não vou fazer o primeiro amor, não dá certo 99% Temos que ter 1% de chance, né? O Juno acaba dizendo, né? Que esse é o primeiro coração dele partido Enquanto a Hiro acaba olhando ali, né? Para a Hiro, né? A Hiro vem se aproximando aos pouquinhos Com um sorriso no rosto, né? Pedindo desculpa ao Juno E agradecendo o Nagui, né? Tirar ela dessa furada Ela então acaba tirando suas meias calças, né? O que deixa tanto o Juno quanto o Nagui extremamente corado E a Hiro acaba entrando, né? Ali na água E acaba gritando, né? Que ela está muito feliz Que ela está muito feliz por ter vindo na viagem escolar dela Mano, mentira Ela está feliz porque ela saiu dessa furada aí Caralho, mano Na moral A mina Mano, imagina Você perder a mina E a mina na tua cara gritar Estou feliz por isso? Porra, é foda aí Já na página seguinte, né? Nós vemos o Nagui e o Xion ali acabados, né? Jogados no chão, né? Já que, ao que parece, eles passaram a noite toda jogando o Playstation 5, né? O Xion levou o Playstation 5 dele O Nagui acorda extremamente desesperado, né? Percebendo que já passou a hora, né? De fazer o check-in E ele acaba indo, né? De encontro ali com a Erika e a Hiro Nós vemos que tanto ele quanto o Xion estão com a cara toda amassada E as meninas já presumem, né? Que eles ficaram a noite toda jogando O Nagui então acaba dizendo que é culpa do Xion, né? Que deu a ideia de sair no meio da noite, né? Pra poder comprar alguns controles extras, né? Já que eles queriam jogar videogame E passaram a noite toda ali, né? Jogando videogame O Nagui então acaba dizendo, né? Que esse é os últimos momentos dele ali em Kyoto, né? Antes de voltar pra casa E se pergunta, né? Qual vai ser a última refeição deles Eles ficam extremamente pensativos, né? Enquanto a Hiro já dá a ideia, gente Vamos comer fast food Eles acabam comprando vários hambúrguer, batata, lanche E vão para a beirada do Rio, né? Pra poder comer Eles começam ali a comer, né? Se deliciar, né? E começam a falar que a viagem foi maravilhosa Que foi muito boa O Xion acaba dizendo que ali é muito tranquilo O Nagui acaba concordando com ele O Xion diz Poxa, queria ficar aqui pra sempre Não podemos ficar aqui pra sempre Nesse exato momento Os patos, né? Que atacaram o Nagui Acabam indo pra cima dele, né? O Nagui solta Não tem comida pra vocês não Desgraça Tem contadinho dos patinhos Já levava uns três, velho Botava dentro da mochila E levava uns três pra casa A Erika cai na gargalhada, né? E diz que parece que eles chegaram no auge da juventude Enquanto a Hino, né? Acaba dizendo que essa é a primeira vez, né? De tanto tempo Que ela consegue sair com os colegas de classe dele A Erika, então, acaba olhando para o Nagui, né? Com a boca cheia de batata, né? Enquanto o Xion acaba refletindo, né? Umas palavras dos seus avós, né? Dizendo que o avô dele disse uma vez, né? Que voltar para Kyoto Quando ele está adulto Faz parte da vida, né? Dando a entender, gente De que talvez eles possam se formar E fazer faculdade em Kyoto É... Não foi assim que aconteceu ali em Gauss e Hokkaiden Não foram ali para... É... Caraca, não Esqueci o nome da cidade que eles foram, gente Desculpa Mas eles foram para aquela cidade ali, não tem? Então Será que eles podem estar se formando Indo para Kyoto na faculdade? Não sei, né? Já que é o que parece, né? Pode ser que... Meu Deus Estou com medo, gente Eu não posso ficar... Eu não posso, gente Eu não posso ficar viúvo de outro mangá Nós então vemos os quatro indo embora, né? Enquanto eles continuam ali conversando, né? E tal Enquanto o Nagui acaba dizendo, né? Que ele... Tá, é que outro é legal Mas ele gostaria de ir para Mônaco, né? Quando ele ficasse adulto E a Erika já falou também Eu também quero ir para Mônaco Na página seguinte Nós vemos eles dentro do trem, né? Dentro do ônibus da linha Nós vemos que tanto a Erika Quanto a Rira e o Shion estão dormindo E o Nagui está bastante pensativo, né? Dizendo que agora mesmo Ele não sabe muito bem o que significa Mas ele sabe de uma coisa, né? Que essa foi a viagem escolar Que ele nunca vai esquecer E o capítulo termina assim, né? Com o... Possamos dizer O professor, além da viagem, né? Olhando para os alunos todos cansados, né? E refletindo, dizendo Que provavelmente essa viagem Foi uma viagem enorme, né? Uma viagem bastante cansativa Nando entender que talvez Ele esteja lembrando, né? De quando ele era mais jovem Em outras palavras Aproveitem, gente Aproveitem enquanto vocês são novos E são jovens Para vocês se divertirem bastante Para vocês saírem De uma viagem maravilhosa Com os seus amigos, né? Isso aí, né? Mano, que ridículo Mas enfim Eu vou ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse capítulo Vamos ver aí Qual vai ser o próximo arco, né? Que vai começar, né? Meu Deus Eu estou com medo do seu arco final, gente Não sei por que Eu estou com pressentimento Ai, não Estou acreditando Mas enfim Vou ficando por aqui Tamo junto Meus ataques maravilhosos Fui veilidade Ganbo, vai Que vai ser Jamal, vai Galbo, vai Galbo, vai tu , c